Além do sentido religioso que remete à reflexão, a Páscoa também tem aquele lado doce. Aqui no Vale do Taquari, a apenas 6 quilômetros de lajado, existe uma casa diferente e que em especial nesta época do ano recebe um grande número de visitantes. Nós também viemos conhecer e provar essas delícias. A Chocolate Sirley começou pequena, com produção caseira. E a primeira delas não foi na Páscoa, foi no Natal, com apenas um quilo de chocolate para presentear afiliados. Na Páscoa a seguir, o trabalho começou de fato, até os dias de hoje, tornando-se referência. Das tradicionais garrafinhas de licor aos ovos de vários tamanhos. Mas quem vai nos contar essa história é o proprietário Harry Schneider, que era pedreiro e hoje comemora com a esposa o sucesso da marca. A Sirley Chocolate surgiu em 1991, perto do Natal, quando com o dinheiro emprestado da minha sogra, a minha esposa comprou um quilo de chocolate e uma forma, aquelas bem artesanal, de Papai Noelzinhos, para fazer pacotinho para os nossos afiliados, que eram em número de sete. E isso despertou em nós um interesse maior no assunto. Pois eu trabalhava de pedreiro e ela era dona de casa. Então, o que se fez naquele quilo, se pegou mais dois ou três quilos, despertou mais interesse ainda quando, na Páscoa, que veio logo depois, um amigo da gente emprestou dinheiro para mais dezenove quilos de chocolate. E isso nós transformamos e fomos vendendo de noite na vizinhança. E assim foi indo. Primeiros anos era só de Natal e Páscoa que a gente fazia alguma coisa. Então, começamos a aumentar as opções devagarinho, dentro da possibilidade e do conhecimento, porque nós não entendíamos de chocolate até então. Mais cedo, mais tarde, começou a despertar um interesse maior ainda, que nós poderíamos, de repente, termos uma fábrica oferecendo produtos com a primeira preocupação diferencial. E partimos para isso e, felizmente, isso está acontecendo hoje. Somos conhecidos, não só regionalmente, mas, inclusive, gente de todo o país conhece o nosso trabalho, que é bem aceito. E estamos realmente satisfeitos com o que está acontecendo. Entrar no clima de Páscoa não é difícil por aqui. Dentro ou fora da casa, o coelhinho deixou suas marcas à espera dos visitantes. E eles vêm em grande número, principalmente aos finais de semana. Já durante a semana, são as escolas que mais usufruem o espaço. Ó, nenê, quem vai ganhar uma cenourinha? Tu também, né? Esse nenêzinho. Vem muita gente aqui, muitas excursões. Porque nós fizemos parte também do roteiro Delícias da Colônia, que está crescendo, felizmente. Estamos tendo muito retorno. E fazendo com que muitas pessoas vão conhecendo o nosso trabalho e um trabalho diferente, como eu falei agora há pouco, né? Então, muita visita. Nessa época, vem muita escola com as creches, né? Que há pouco tiveram duas creches. Uma do município de Estrela, nosso, e do município vizinho de Colinas. Para garantir que isso continue, a inovação é constante e durante o ano todo. Isso é uma preocupação total da nossa parte, porque, a mesmice, o pessoal está cansado. Cada um de nós vai dar um presente para alguém, ou Natal, ou Páscoa, ou aniversário, que seja uma formatura, né? Que é uma coisa diferente. Então, fica aí uma ótima dica. Que tal aproveitar o fim de semana e levar a família para conferir a bela decoração da Chocolate Sirley e ainda se deliciar com tantas gostosuras? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti